Depois das emocionantes homenagens que aconteceram na Arena Condá, em Chapecó, as vítimas que não seriam enterradas no município foram levadas para as suicidades. Uma dessas pessoas que perdeu a vida nessa tragédia foi o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pado a Peixoto Filho. O velório aconteceu em dois momentos. Primeiro fechado, para que a família tivesse o seu espaço privado para despedida. E depois ao público. A sede da FCF, que antes era de alegria, agora estava assim. Com uma faixa preta na frente, bandeiras em meio mastro, de luto. No interior, muitas flores em homenagem a esse homem que foi emblemático durante toda a sua vida. Delfim nasceu em 3 de janeiro de 1941, aqui na cidade de Itajaí. Graduou-se em Direito, foi deputado por três mandatos consecutivos, foi presidente da Câmara de Vereadores e chegou a ser prefeito interino. Delfim foi também presidente do Clube Náutico Marcílio Dias e se tornou presidente da Federação Catarinense de Futebol em 1985, onde permaneceu durante toda a sua vida. Além de ser vice-presidente da Federação Brasileira de Futebol. O amor e o ódio pela personalidade de Delfim perdurou durante toda a sua carreira, mas o inegável era a liderança nata que ele possuía. Amante do esporte, ele não poderia deixar de acompanhar essa conquista histórica do futebol catarinense. E nesse trágico voo que matou 71 pessoas, Delfim também perdeu sua vida. O futebol catarinense, antes do presidente Delfim é uma coisa, depois do presidente Delfim é outra. Nós estamos aqui numa casa hoje construída por ele, onde a Federação não tinha uma sede, hoje ela tem uma sede bonita, uma sede que ele buscou nesses longos anos, construir que não foi fácil. O nosso crescimento dentro de campo, fora de campo, a nossa participação em termos de campeonatos nacionais, a participação da própria Federação no ranking nacional na CBF, ela hoje tem uma posição privilegiada, só perde para os grandes centros. Ela hoje, pelo menos no ano passado, era a quarta colocada, então é um ranking que nunca foi alcançado. Então é um legado que nós temos que reconhecer. Nós perdemos um grande cidadão, um legítimo filho de Itajaí, que ajudou até hoje na construção da nossa cidade. O Delfim sempre soube ser autoridade, ele sempre soube ser uma boa liderança, e tudo que ele assumia como profissional, como político, como advogado, como jurista, ele fazia sucesso nos seus empreendimentos e no exercício profissional. Em cima do caixão fechado, uma foto desse amante do futebol, além da camisa do Marcelo Dias e a bandeira da Chapecoense. Muita emoção durante todo o velório, que seguiu até as quatro e meia da tarde, onde, conforme desejava, Delfim foi cremado. Seu corpo foi levar em um cortejo pelo corpo de bombeiros, um momento para dizer o último adeus. Mas como muitos falaram durante essa tragédia, essas 71 estrelas que brilhavam na terra, agora foram brilhar no céu. Assim, nos despedimos de Delfim, sabendo que sua presença sempre será lembrada no futebol catarinense. E assim, nos despedimos de Delfim,